A unidade contou com um investimento de 17 milhões de reais. Patriota Júnior, já tá funcionando, a gente vai poder fazer um tour por aí, não vai? Conta pra gente. Muito bem, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Nós estamos por aqui nessa inauguração, muito aguardada, como você disse, 17 milhões de reais em investimentos. A escola que vai atender os anos finais do ensino fundamental e também o ensino médio, capacidade pra cerca de mil alunos. A gente vai começar agora, né, sobre a inauguração da Escola SESI de referência aqui com a Cláudia Cartacho, que é superintendente do SESI de Pernambuco. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Dia importante pro SESI e também a rede de educação aqui de Caruaru como um todo, né? A rede de educação aqui de Caruaru como um todo, né? Bom dia, bom dia, Rádio Cidade. É um dia extremamente importante, né? Não só pra gente que faz o SESI, mas pra cidade de Caruaru. A gente tá entregando aí esse investimento na educação, um investimento em 17 milhões, uma escola de referência. É a segunda que a gente entrega no Estado, já entregamos em Paulista, estamos entregando em Caruaru e tá vindo aí o Cabo de Santo Agostinho e também Petrolina. Superintendente, fala um pouquinho pra gente sobre a estrutura aqui dessa escola. Há pouco, Renata, eu caminhei aqui, né? Por algumas salas e fiquei impressionado com a estrutura. Até comentava aqui em off com o pessoal, né? Parece cena daquelas séries americanas, né? É uma estrutura completa, né? É uma estrutura completa. É uma estrutura totalmente pronta pra o ensino, pra qualidade do ensino. São 12 salas de aula, sala maker, sala robótica. Todas as nossas salas, elas estão estruturadas com equipamentos do que há de melhor na qualidade da educação no mundo. A gente tá trazendo pra escola SESI referência de Caruaru. Qual o diferencial dessa educação que é ofertada pelo SESI aqui no Estado? O diferencial da nossa educação do SESI é que o aluno do SESI, ele aprende fazendo. E ele está preparado pra um mundo que espera ele, né? É um mundo totalmente dinâmico, é um mundo que hoje ele tem que estar à frente. Então, o nosso aluno, ele tá sendo preparado para isso. Ele não só tá sendo preparado, o nosso aluno, mas os nossos professores. Hoje, a gente tem a capacitação deles pra eles, sim, né? Ser um viés dessa aprendizagem, essa transferência da educação. Tecnologia de ponta, né? Muita inovação e, claro, tudo isso integrado à acessibilidade, né, superintendente? A gente sabe que é importante demais hoje abrir esse leque pra todos os públicos, né? Isso, a gente tem aluno com necessidade de acessibilidade. Então, hoje, as escolas do SESI, elas estão prontas pra qualquer aluno. Há toda a parte de acessibilidade pronta pra receber esse aluno, né, de acordo com suas necessidades. A instituição passou por essa ampliação e também o quadro de professores, né, passou de 18 pra 24, né? Um reforço aí no quadro de professores. Isso, um reforço no quadro, né, dos nossos professores. O reforço não só na questão da gente trazer o professor, mas na questão da gente capacitar o professor e o professor tá preparado pra transferência desse aprendizado aos nossos alunos. Tenho certeza que muita gente, depois dessa conversa da gente aqui, ficou interessada, né, em saber como matricular o filho aqui, né, nessa unidade, né, desfrutar de tudo que essa instituição passa a oferecer. Como é que faz pra ter acesso ao ensino do SESI? É, a nossa escola, ela já está com a 100% da capacidade instalada, ocupada pelos nossos alunos. Já são próximos de mil alunos que a gente tem. Mas a gente, eu vou passar o número do nosso 0800, 0800-600-9606. Entre em contato com a gente que a gente dá todo o direcionamento pra poder ser um aluno SESI de Caruaru. Outro detalhe interessante, né, é que cerca de 60% dos alunos aqui da unidade são dependentes da indústria pernambucana. Caruaru é um polo industrial, né, que atende a toda região, é um fator importante também. Sim, é a nossa grande missão, né, vem através da indústria. O SESI é uma empresa que é o serviço social da indústria, onde a gente prepara os alunos pra eles serem do mercado de trabalho da indústria ou de outro que ele gostaria de ser. Então, 60% dos nossos alunos são filhos de industriários, né, que estão tendo a oportunidade de estudar com a gente. Tá certo, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente. Cláudia Cartacho, superintendente do SESI Pernambuco. Breno vai dar um giro aqui pra quem tá na experiência Rádio Cidade, né, daqui a pouco vai acontecer a inauguração oficial. Realmente, é uma estrutura de ponta, né, foi montada, né, pra escola SESI aqui de referência. Aqui é o espaço onde vai acontecer a inauguração. Tem também outro espaço ali, né, que comporta as salas de aula, né. Quem quiser conhecer essa estrutura, que ficou muito bacana, aqui da escola SESI de referência de Caruaru. O SESI fica localizado aqui na rua Nazaré da Mata, no Jardim Boa Vista. Daqui a pouco começa, né, a inauguração dessa nova escola do SESI, a segunda do estado. Renata, é com você. Obrigada, patriota. Rapaz, né.